Português ou espanhol, por favor, e aí? Português ou espanhol? Estamos aqui no 100% de chance de conseguir um jogador 95 mais, rapaziada. Tem que ser português ou espanhol. Por favor, português, português, português de Portugal, português de Portugal, português de Portugal, português... Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotique. E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje, bora fazer aquele open pack em que vocês curtem bastante, mano. Vou estar abrindo o pack aqui na conta, começando do zero, tá, rapaziada? Que eu não modifiquei nada depois que eu fiz o último vídeo. Cara, foi um vídeo insano, bateu mais de 10 mil views. Muito obrigado, tá, rapaziada? E também vou estar abrindo na minha conta principal, aonde tem como eu conseguir garantir do jogador 95 mais, doidão. Então, esse vídeo vai estar fenomenal e já merece o seu like, beleza? Se você curtir, então, já dê seu like, que me ajuda bastante, me motiva demais. Se você for novo no canal, mano, se sinta muito bem-vindo. Já se inscreve aí, porque queremos mudar esta porcentagem, beleza? Então, bora lá, rapaziada, porque tem bastante pack pra abrir. Bora lá, rapaziada, nessa conta secundária eu abri alguns packs aqui só pra mim fazer as missões, né? Que, como vocês podem ver aqui, eu já concluí essa e a passada, né, mano? Então, eu abri só os packs pra fazer as missões e tem mais alguns aqui pra abrir com vocês, beleza? Bora ver aqui se a sorte tá em dia, já conseguimos dois jogadores. E como essa aqui é a fase 1, eu vou tentar abrir com mais velocidade, tá, rapaziada? Pra não ficar enrolando, porque fase 1 é até chatinho de você ficar abrindo, né, cara? Cristiano Ronaldo, como assim, mano? O primeiro pack do vídeo eu tiro o Cristiano Ronaldo, rapaziada. Não é possível, ele tá querendo voltar pro time, mano. Que que é isso, velho? Do nada, o Cristiano Ronaldo, mano. 1 milhão e 260 mil, cara. Cê tá louco, velho? Cristiano Ronaldo quer voltar pro time, rapaziada. Vamos ter que aceitar ele de volta, né, fazer o quê? Que isso, que isso, velho? Cê tá louco, eu tô de cara agora, mano. Justo no primeiro pack aqui na conta do zero, já conseguimos o Papai Cris, mano. Não é uma lenda, simplesmente o melhor do mundo. Receba! Mais um jogador aqui, polonês, mentira. Mentira! É o Lewandowski! Mano do céu, o que que é isso? Já consegui, Papai Cris, já consegui Lewandowski e, tipo, abrir três packs, mano. O que que tá acontecendo, velho? Cês podem ver que o Cristiano Ronaldo é diferenciado mesmo, né? Lewandowski deve ter mais de 999 mais ordem e tá ali seu preço mínimo, né, cara? Enquanto o Cristiano Ronaldo tá 1 milhão e 200 mil moedas e dá pra vender ele ainda, cara. Pra você ver como que o Cristiano Ronaldo é diferenciado sim, rapaziada. Então, bora lá continuar o nosso helping pack aqui, que ainda falta bastante pack pela frente. Mais um jogador aqui de telão. Egito, mentira. Tá aí pra nós o queridíssimo Salah, velho. Só tô tirando o jogador básico, mano. Que que é isso? Eu não quero jogador básico, eu quero jogador do evento. Estamos ali com 45% de sense e só tá vindo jogador aí básico, mano. Já veio o Cristiano Ronaldo, já veio o Lewandowski e já veio o Salah, mano. Então, eu tô achando que hoje a gente vai mitar, velho. Se não for nessa conta que a gente vai mitar, na minha conta principal, eu vou mitar demais, meu parceiro. Não é possível, ó. Já conseguimos o zagueirão do Leeds lá, que eu já lembro que ele é G9, tá? Fazia tempo que eu tava tirando essa cartinha lá na minha conta principal. Vamos continuar abrindo aqui na conta secundária. Quem sabe podemos chegar na fase 2. Seria bem interessante, né? Eu vou tentar abrir com maior velocidade, porque tá bem complicado de tá vindo jogadores do evento, cara. Eu quero jogadores do evento, não quero esses telão de jogadores básicos, que infelizmente hoje não vale muita coisa a mais no jogo. Então, vamos continuar abrindo aqui. Mais um telãozinho. Foi do evento, bom demais. Mais um... É, isso aqui já pode saber que é aqueles jogadores de 89 e menos, né? Só pela bandeira, rapaziada. Foi ali um jogador de 0-89, tá? Tranquilo, bora pra mais uns packzinhos. Temos 1.300 tokens ainda. Temos que avançar em torno de 3 jogadores. Então, vamos na fé do brasileiro pra acabar tirando esses jogadores. Ó, tiramos o KimpB. Vamos aqui pra mais um packzinho. Faltar 3 jogadores pra avançar de fase. Eu queria pelo menos chegar na fase 2 com esses tokens aqui, cara. Ó, mais um jogadorzinho. Agora vai faltar apenas 2 da Romênia. MC, provavelmente é jogador 89 e menos. Tudo tranquilo, suave. 1.88. Bora pro próximo aqui. Temos mais mil tokens e tem que tirar pelo menos 2 jogadores do evento pra mim avançar pra fase 2. Vamos ver aqui. Mais um telãozinho. Tá vindo seguido. Bastante telão, rapaziada. Mais um jogador aí de 89 e menos de over. Tranquilo. Não tô reclamando. Tô até feliz que eu uso no SBC lá essas coisas. Ainda tiramos o Bruno Fernandes. Ainda tá, rapaziada. É até interessante o Bruno Eito Fernandes. E agora só precisamos de mais um pra avançar, né, rapaziada. Será que é mais um telão seguido? Caraca, rapaziada. Tamo tirando muito telão seguido, cara. Que loucura. É o zagueirão do Leeds aí pra finalizar daquele jeitão a fase 1, mano. Então, chegamos aqui na conta do zero, na fase de nível 2. Vamos resgatar aqui também 750 mil moedinhas. Show de bola, né, mano? Até mais moedinha pra nós. Bora abrir aqui mais alguns packs. Infelizmente, eu acho muito difícil de estar conseguindo chegar na fase 3. Aliás, não tem como. É impossível, né? Mas vamos ver aqui se dá pra tirar alguma coisa interessante, ó. Alemão, MC, Real Madrid. Nossa, achei que era o Real Madrid. É o Gudogan, né, rapaziada. Achei que poderia ser um Toni Kroos. Mas também não tá valendo nada no mercado. Esse aqui provavelmente vira SBC, né, rapaziada. Será que tem como tirar ainda mais um? Aqui, pelo menos, da fase 2, cara. Vamos torcer, rapaziada. Não veio o telão dessa vez. Quantos por cento a gente tem? 14%, mano. 14% eu acho que é um pouco difícil, né? Vamos ver. Abrindo aqui mais um. Pá, beleza. Temos apenas a última chance no momento. 16% de tentar tirar um jogador da fase 2 ou mais, né, rapaziada. Vamos lá, eSports. Manda pra nós daquele jeitão um jogador de G95. Vamos lá. Telão, telão. Ah, nem telão foi, cara. Mas pelo menos chegamos na fase 2, que era a nossa meta com esse mínimo que a gente tinha, né? E daqui a pouco também já dá pra pegar o Schoensteiger. Não sei se eu vou vender ou algo do tipo. Eu só sei que já deu green aqui, como podemos dizer. Porque chegamos no nosso objetivo, que era a fase 2. Daqui agora pra frente, é só jogador de 90 a mais na secundária. Beleza, rapaziada. Eu tô aqui na conta principal, mano. E bora começar abrindo aqui esses packzinhos. Porque eu tenho bastante jogador, cara. Então vamos tá abrindo aí pra ver se eu consigo trocar esses jogadores por alguma coisa que presta. Se não der certo, cara, é de boa. Pelo menos esses jogadores aqui, que não tão valendo quase nada, já vão se eliminando por si, né? Se bem que eles poderiam virar XP, né? Mas bora enviar aqui por aí de volta mesmo, né, rapaziada. Vamos ver. Vai que do nada aí... Ó, tomei aqui um jogador de 30 milhões de coins. Se bem que é muito difícil, que não tá vindo nada, né? Mas bora pro último packzinho daqui, né, cara? Porque vai, vai. A esperança do brasileiro é a última que morre, né, mano? Já abri esses packs aqui várias vezes. Não veio nada, eu sei. Mas vai que nessa ia vir e eu não abri, né? Ai, mano. É nessa que você vai gastando um monte. E só vê ali seus jogadores indo embora, né, cara? Mas bora lá, rapaziada. Mais uns packzinhos sendo feitos. Beleza. Vamos fazer aqui numa velocidade um pouco acima do normal. Pra não ficar nessa mesma aqui nesses packzinhos. Foi um telão, pelo menos. Um telão de jogador brasileiro. Volante. Ah, mano. Real Madrid é o Casemiro, né, cara? Eu achei que poderia ser o Neymar. Só por ter pintado ali um brasileiro na tela, cara. Seria massa, né? Eu acho que eu nunca tirei o Neymar nesse FIFA, né, mano? Eu não lembro se eu tirei ou não. Mas eu acho que eu nunca tirei, beleza? Vamos aqui pra mais um packzinho. Finalizar essa parte aqui dos packs ouro. E depois vamos pra observação, rapaz. Rapaziada. Não foi do evento. Belga. MC. Ah, Courtois, rapaz. Não, nem foi Courtois, mano. Nem foi Courtois, velho. Foi o Castles. Eu acho que é assim a pronúncia do nome do jogador. Mas agora, né, mano? Vamos sair dessa parte aqui. Só tá dando prejuízo. E bora pra parte boa, mano. Onde eu quero muito tirar o Rubem Dias, cara. Não é possível. E aí? Manda pra nós esse Rubem Dias, cara. Manda pra nós. Tamo aqui na fase 3. 16%. Já foi 15 chances. Então, é garantido um jogador. E vamos ver se a EA vai fazer a boa, rapaziada. Vocês podem ver com 15 packs abrido. Eu só consigo 16%, mano. Chega até a ser incrível, cara. Como essa empresa é malandra, né, mano? Bora aqui pra mais um packzinho. Quem sabe pode vir um telão. Não veio o telão. Mais uma chance aí pra nós tá gastando ainda mais, ó. Com 16 packs que eu abri apenas 17% de chance de conseguir o jogador, cara. É só nas últimas ali que você vai ter mais chance, né? Porque eu acho que pelo menos na última vai ser garantido. Não é possível, né? E aí? Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui agora. Ainda não veio o jogador, né? Pelo menos conseguimos um do Atlético de Madrid. Podem ver que tá aumentando um por um. Eu tô achando que na última eu nem vou ter chance, né, velho? Caraca, o que que tá acontecendo, EA? Será que agora no 18%? Também não foi no 18%. Ó, 19%. Caraca, velho. Que que é isso? Pelo menos eu tô chegando perto, mano. Não é possível que eu não vou conseguir pelo menos um garantido, né, cara? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, EA Sports? Vamos ver. Não foi o jogador. E vamos ver o que acontece agora, cara. Que eu tô até curioso. 20% de chance. Ou seja, você abre 19 PEC pra ter 20% no vigésimo PEC. Chega até ser incrível, rapaziada. Chega até ser incrível. E provavelmente quando abrir esse PEC e talvez não conseguir nada, o próximo vai ser 100%, tá ligado? Porque sempre quando você completa essa barrinha, vem 100%. Vamos ver? Será que vai ser isso que eu falei? Sim. 100%. Ou seja, se você abre 19 PEC, você tem aí 20% de chance de conseguir o jogador. Se você abre 20, você tem 100% de chance, cara. Ai, ai. Pelo menos vão torcer pra ser português ou espanhol, né, cara? Se for ali da Polônia ou essa aqui é Escócia, é Finlândia, né, cara? É Finlândia mesmo do Lichmanen, né? E aqui é Croata, é Croata esse cara aqui. Então temos que torcer pra não ser Polônia, não ser Finlândia e não ser Croata, tá, rapaziada? Português ou espanhol? Por favor, e aí? Português ou espanhol? Estamos aqui no 100% de chance de conseguir um jogador 95 mais, rapaziada. Tem que ser português ou espanhol. Por favor, português, português, português de Portugal, português de Portugal, português de Portugal. Ah, mano, nossa, esse jogo aqui, cara, ah, não, velho. Mano, você abre 20 PEC pra conseguir esse goleiro, velho. O que eu quero com esse goleiro aqui, mano? Ah, 10 milhões de coisas, não tá valendo isso nem ferrando, cara. E o pior é que agora eu tenho 1% de chance. Ai, cara, provavelmente eu não vou conseguir telão, rapaziada. Provavelmente não... Ah, mano, vai assustar os outros, velho. Que isso? Tô meio um susto, mano. Achei que do nada ia vir um telão com 1%, velho. Nossa, mano, essa aí gosta de mexer com o coração do brasileiro, cara. Não é possível. Temos mais 4 chances aqui que é meramente impossível de conseguir o jogador, rapaziada. É muito impossível, mano. Aqui você vai na fé de Deus que, mano, nossa, não vai vir, cara. Não vai vir, velho. É incrível, rapaziada. Que empresa malandrinha, velho. Olha o que eles fazem, cara. Com 19 PEC você tem 20% de chance, mano. E com 20 PEC você tem 100%, cara. Tinha que pelo menos continuar igual eu tava fazendo com os outros, velho. Então, chegando aqui na fase 3 acaba não adiantando muita coisa. Porque é muito difícil de tá tirando alguma coisa depois que você tá aqui na fase 3, né, mano. Você precisa abrir os 20 PEC pra realmente garantir um jogador. Porque 6, 7, 8% é muito difícil de você acabar tirando esse jogador, né, cara. Infelizmente, deu F e conseguimos aí um jogador de GR9-6. Mas tudo bem, é a vida, né, rapaziada. Bora voltar pra aqueles PECzinhos lá de jogadores elite. Quem sabe a EA vai fazer a boa aqui, né. Vai que, tipo, ah, não te dei jogador bom ali. Porque você vai ganhar jogador bom é nessa parte aqui. Então, vamos adicionar rapidamente. Colocar até o Castle que ganhamos de graça aqui. Alguns jogadores de GR9-3 também não me interessam. E bora ver aqui, rapaziada. Será que aqui, pelo menos, a EA vai ser gente boa? Vamos ver. PEC de elite e começamos com o telão. Foi do evento holandês zagueiro do Li... Ah, não. Você tá de brincadeira, velho. Esse GR8-9 de novo? Cara, só vinha esse cara pra mim, mano. Como ele não tava conseguindo vir naquele negócio da fase, agora tá vindo aqui, cara. Não é possível, mano. Não é possível, meu amigo. Vamos adicionar rapidamente mesmo. O prejuízo vem forte nessa season. Eu sei, tá, rapaziada. É bastante jogador que eu tô utilizando aqui. Mas vamos lá, meu parceiro. A esperança do brasileiro é a última que morre. E eu quero ver aqui se dá pra tirar alguma coisa interessante nessa brincadeira, né. Mais um telãozinho. Foi do evento. Vamos ver aqui. Nossa, de um país aí que eu também não faço ideia, mano. Ai, ai, velho. Gera 87, velho. Complicado, hein, rapaziada. Tá complicado, mano. Eu acho que nem aqui vai ser, velho. Colocando marquinhos agora. Um imóvel e tamo colocando também. Tá colocando outros jogadores aqui também. E vamos, rapaziada. O último packzinho do vídeo. Se não for agora, não vai ser agora. Não, peraí. Não tem sentido. Mas bora lá, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo daquele jeitão. Mais um telão pra nós. Daquele jeito. Da Suécia. MC. E dum. Nossa senhora. Tá aí um 08-9 pra finalizar o vídeo daquele jeito, né, rapaziada. Mas é isso, manos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixa aquele likeão que me ajuda bastante. Pelo menos vocês podem me ajudar. Já EA Sports tá só na brincadeira, cara. Você tá maluco. Mas é nóis. Tamo junto. Valeu. E fui!